Flor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu miel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu coribre Te esperando aqui E flor pra te beijar Ah, eu sou o seu coribre Teu coração é regador de flor Te reclamo, amor Você vai me matar Ah, eu sou o seu amor